Olá amigos aqui do canal, já pensou em criar um lugar aconchegante para sentar e apreciar a sua paisagem, seja ela na varanda ou no quintal? Ainda melhor, sem gastar muito dinheiro. Eu falo isso porque tem um material que você pode utilizar de forma prática e sem grandes custos, que são os parques. Então veja só essa seleção de ideias para você usar de inspiração e claro, colocar a mão na massa e replicar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, espero que você tenha gostado dessas sugestões. Gostou do vídeo? Então não esqueça de deixar o seu like, viu? E também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, caso ainda não se inscreva. Aguardo você no próximo vídeo para compartilhar mais ideias. Então, até a próxima e tchau!